4, 1, 2, 3 e... Quebrei a unha. É que eu tô jogando, mas deixa eu ver se a cara vai falar alguma merda. Se sai alguma coisa pra gente aproveitar. Ela sempre fala merda. Ela mudou o tom na hora que ela viu que você ligou a câmera. Ela percebeu. Ela percebeu. Você fez assim, ó. Tem que chegar e deixar gravando. E aí, família? Tudo bem com vocês? Tudo certo. Voltamos para um vídeo que vai chamar Respondendo comentários do vídeo, respondendo comentários. Agora vamos falar fluido, vai. Respondendo comentários do vídeo, respondendo comentários. Aí a gente faz um próximo. Vocês comentam muito nesse. Que daí a gente faz um Respondendo comentários do vídeo, respondendo comentários do vídeo, respondendo comentários. Aí a gente vai fazer um outro. E vai ser Respondendo comentários Se vão comentando. Mas a gente fez um vídeo, respondendo comentários. Vamos deixar aqui nos cards pra vocês. um vídeo que a gente se alterou um pouco a gente não né eu não terei confesso eu também não terei um pouquinho ao matéu se alterou me alterei mesmo e aí pra se acalmar um pouco uma coisa mais gostosinha a gente pegou os comentários vocês foram muitos e muitos fofos e vamos ler alguns pra gente todos foram lindos não teve um não teve um todos foram todos foram lindos então já quero começar teve medo aí a menina falou assim não bateu 100 mil no canal agora a gente já sabe porque eu saí então a gente vai ler o comentário de vocês se o comentário não está aqui comenta de novo não desiste porque a gente vai voltar a responder então a gente quer virar hábito sempre respondeu os comentários de vocês transformar em vídeo então de tempo em tempo a gente aparece aqui sim é bom que vocês sempre comentam também não fica chateado seu comentário não apareceu porque tinha bastante comentários e não dá para fazer um vídeo respondendo todos a gente pegou ali de uma maneira meio que aleatória mesmo se vocês gostarem de vídeo assim pode ter uma vez por mês talvez de repente virar um comentário respondendo comentários não especificamente desse vídeo a gente pega de todos os vídeos que vocês mandam e vai selecionar vamos lá vamos começar comentário da gabi facete a cabeça o seguinte eu amo muitos vídeos de vocês viciei minha mãe também é isso é isso está falando gabi porque tem mas já tem trinta e cinco mil pessoas aqui mais ou menos por 40 é que eu não sei fazer quando 35 porque esse 35 cada um inscrever mais um vira 70 arrasou gosto de 38 não sei fazer a conta mais rápido 38 mas só 26 7 8 76 não é não 38 mas ela não termina nosso tempo de qualidade junta se resume maratonar o canal que fofo o tempo de qualidade é uma coisa muito importante para mim e aí saber que o seu tempo de qualidade com a sua mãe é assistir vídeo nosso gente pô meu ponto nosso você vai ganhar um abraço quando encontra a gente na rua sim a nossa só uma sugestão lá e de vocês jogando aqueles jogos famosos tiktok frame de rua e a gente não fez nenhum jogo desse que ela falou o jogo de terror galera outro jogo de terror eu jogaria eu queria assistir a área jogaria da mesa vamos jogar jogos de terror de repente está estudando sobre isso live não é talvez talvez vem aí vamos ver vamos ver vamos ver em aproveita e comenta aqui também coisas que vocês gostaram de ver por aqui igual que comentou de repente são ideias que a gente às vezes está né passa batido aqui vão pô dá pra fazer isso aqui a gente pega muito e 10 pessoas muito agradece muito a equipe agradece vai mandando a ideia de vocês aqui esse cara começou a falar com meu nomezinho hein se for coisa ruim eu vou dar um barraco aqui hum eu falei que era um comentário fofo vai joão mateus tem que acreditar mais nele e o negócio do jogo você tem que entrar para ganhar eu torço pelo mateus porque ele só perde aí eu sempre torço pelo mais fraco no jogo a gente é rei por aí ter ambos vídeos o icônico a o único que me incomodou foi a live de que toque porque fica chato falando acho mais legal vocês mesmo eu acho que só eu acho que o rolou mas rolou um consenso mundial aqui no nosso canal que não gostaram da live de que toque problema de mas mas eu entendi é porque a gente dava atenção ficava fácil e dá atenção para o pessoal do de que está e o legal da das competições é a treta né é e aí a gente tava fácil vocês perdoam a gente não vai fazer então agora as lives daqui vão ser só aqui exclusiva para vocês só que eu quero ver se vai ter gente assistindo a live sim se não dá é complicado vai ter eu ia carona lá vai ser assim o willamia azevedo eu amo vocês a afimatio vindo de que toque eu já acompanho vocês em todas as redes sociais eu gosto de gente assim que acompanha tudo tudo arrasou obrigado por ser inspiração e saber que tudo é possível eu amo dia a dia no tiktok continuem ao você tá aqui consegue a gente lá na no tiktok ele tem um apelido é tiktokers é a rede vizinha teco 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 é essa gente lá também vou aproveitar e deixar as nossas redes sociais aqui elas seguem todas só twitter que londrinandos que eu não tinha um a gente não usa não tinha não tinha mas também não é aí agora eu sou titeira a carona fala que é titeira mas você tuíta alguma coisa eu tuíto você tuíta eu tuíto ela tá curtindo a eu já a gente segue nossa eu não vejo também acho que a gente não segue ela vai segue sim próximo esse povo tem rede no rafa não é raiz no insta certeza que esse povo que estraga as enquetes do mandar o tiktokers da bárbara não tem nada não vai ter que ver se você não é da lua e porra se a deba de rara e de rara e de rara e da rara e de rara e da rara e tem que ver a gente tinha lá nos nossos stories perdeu essa piada não sei que aconteceu também é o que a deba falou esse povo vem se você esse povo Tá entregando as enquetes A gente tinha uma mania Eu tinha um combinadinho Com a galera Um combinado não dito Nos stories do Instagram Ah, era título sim Ah, mais ou menos A gente fazia umas enquetes Que era tipo assim Ai, quem tem que lavar a louça E o Matheus era muito bravo Que ele perdia Só que a galera e eu A gente foi vendo Que ele ficava bravo Que ele perdia E isso virou um hábito Então assim Quem que vai descer Pra pegar a comida hoje O Matheus falava assim Eu já desci todos os dias Quem que desce hoje Aí, enquete Aí o Matheus perdia E chegou-se um tempo Que começaram a estragar Essas enquetes, Débora Povo novo Esse povo que foi chegando E falava Ah, tadinho E é mais fácil fazer ele fazer Porque é ansioso, né Ele não espera o seu tempo E aí eu faço Já eu desço Aí eu faço Aí ele vai lá e faz Não consigo Thaís falou Pessoal, vocês são os melhores Me identifico muito com o Har O quê? Calma aí, gente É que eu li a outra frase Pessoal, vocês são os melhores Me identifico muito com o Mat Na lerdeza em jogos Gente, eu não sou lerdo Eu só... A palavra não vem E o Rafa é tão... Calma aí Ela contou um H onde não existe Amor, vai, é só ler, cara Tá vendo, gente? Meu Deus E o Rafa é tão competitivo Bem parecido com o meu boy Nós adoramos assistir vocês Adoramos a equipe também Pode aumentar o tempo de vídeo Quanto mais, melhor Viu a velocidade? Praticidade Verdade Thaís, é isso aí Arrasou Sempre tem um casal Que é composto por Um mate e um Rafa É verdade Um lerdo e um competitivo É isso que você quer dizer? É não É o que ela diz E você afirmou Próximo A Natália disse o seguinte Acho que o pessoal que leva pro lado errado Não conhecem vocês Gosto de vídeo longo E adoro acompanhar vocês em todas as redes Torço muito por cada conquista E comemoro como se fossem meus amigos Ô, isso é muito real Porque rola uma amizade Rola uma amizade Eu tava em São Paulo Eu também torço por você, Natália Você vai conseguir o emprego dos sonhos Vou, se é que já não tem Eu sei Eu quis fazer uma previsão Uma lerdo de você sentir A gente tava em São Paulo, né Foi gravar uns negócios lá Daí encontrou o Rafa, meu amigo Aí a gente tava num bar E quando a gente saiu Veio, encontrou uma seguidora E ela falou Mas vocês, gente Cara, e aí Aí começou a trocar uma ideia A menina era aqui de Londrina Tava ficando amolada Ficando toda a história Aí na hora que saiu O Rafa falou assim Você conhecia? Aí eu falei, não E ele viu o pessoal reconhecendo a gente lá Falei, não, Dei Acho que isso é o mais estranho que eu vejo Porque você fala como se eles fossem seus amigos Mas nós somos amigos Só que você nunca viu eles Eu falei, meu Mas é que é muito gostoso Quando você consegue desconectar assim, né Eloísa Eloísa é minha prima Vamos ver o que ela falou Porque se ela falou A Eloísa parece que tá bravo com ela, não parece? Eloísa Eloísa A Elo A Elo Fiquei até o final E eu sou o favor de vídeo de meia hora em todo dia Ah, minha filha Não, eu não sou Já começou Aí ela falou Heitor, não pode perder o emprego Ela falou que eu já te defenderam Mas Elo, ele tá chorando Ele tá chorando Não foi isso que ele queria ouvir Por mim teria vídeo todo É porque no último vídeo você falou É, sim Por mim teria vídeo todo dia De meia hora Aí eu acho que dá pra fazer Não vai dar mais alguém Não, vai dar tudo certo Olha a resposta Essa aqui foi a Carol que respondeu Nós não somos um robô Foi você, né Essa bata Érica falou Meu marido começou a assistir comigo Adorou e pediu pra assistir mais Eu disse que só assistiria com ele Se seguisse e curtisse os vídeos Arrasou Chantagem é isso mesmo Caso contrário Eu assistiria sozinha É isso Nossa E assistir sozinho Coisa que o outro gosta É traição É verdade Então, acho que ela já falou sim Ou você vai assistir comigo Ou você vai apanhar Ou eu traio você Assistindo sozinho E aí já fica a pergunta Você já curtiu esse vídeo? Já deu aquele like Deixou um comentário? Se você curtiu e like É a mesma coisa Like é inglês Like é inglês Mas eu não falei Já curtiu esse vídeo? Já deu like Deixou um comentário? Mas tem que falar Já deu um like Deixou um comentário Daí você tem que falar inglês Comentário Ninguém fala mais comentário Share Share Você já share esse vídeo? Já deixou um comentário? E salvamento no YouTube? Saved? Eu não sei qual que é É ver depois Save O que deve ter de marido e namorado Perdido na rede de vocês? Não tá escrito Tem muito comentário falando Tem Olha aqui essa também Você acabou de falar A Samara falou Antes meu marido não entendia Porque eu ria tanto Agora ele também assiste e se diverte Ah Beijo Samara e marido da Samara Amo vocês Me notem Manda beijo pra mim no nosso vídeo Ó eu mandei beijo Antes dela pedir O Matheus sempre fala Tipo Compartilha com quem tá à toa Ai compartilha com o marido Com a esposa Com o ex Pode ser que ele odeie a gente Mas pode ser que ele goste Contanto que dê visualização Não já tem Eu já sei Tirar rede não pode Eu tenho uma ideia Anotem um minuto que eu vou falar isso aqui Aí você encaminha pra pessoa Que você quer dar um recado Por exemplo assim A pessoa que te mandou esse vídeo Ela tá querendo voltar com você Volta por favor com ela Vai compartilhar Aí ninguém Mais uma versão Mais uma declaração Eu perdi Gente desculpa que eu perdi Gente tá louco Eu tava lendo Quando eu voltei Você tava falando de algum assunto E eu fiquei assim A gente tá falando de compartilhar É hack de compartilhamento É Ah tá Mindset isso Mindset Faz as pessoas compartilharem mais Como é que é Como é que é Yes 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 Por exemplo A pessoa anota o minuto que eu vou falar isso Aí eu ia falar os negócios Você ia falar o que? A gente pode gravar um vídeo de reclamação pra mim tranquilo Não fala É que eu vi uns vídeos de coach E eu falei Caramba Que vergonha Eles anotam o minuto do vídeo que a gente quer falar Que dá recado pra pessoa E a gente fala alguma coisa E aí eles compartilham Eles não entenderam Ah Entendi E era isso que tava fazendo Mas Rafael não entendeu Mas agora faz uma pessoa Uma declaração Ah tá Então faz uma declaração E o que eu tenho uma nota galera? Eu tenho que fazer a declaração? Pra pessoa usar o minuto e mandar pra compartilhar com alguém Mas eu tenho que pôr nomes? Não Tem que ser genérico Por exemplo Eu tô ficando com carinha Tadinha gente Ele não dá a relação E falar pra ele que tipo Ai Entendido Aí a pessoa compartilha o vídeo com um minuto E fala assim Assiste esse minuto E ela vê o recado Entendi Daí a pessoa manda só esse minuto E fala Ah olha esse vídeo Que engraçado nesse minuto É Aí vai dar essa frase aqui Come o meu Aí a pessoa recebe essa mensagem É isso Gente Não é isso Rafael não entendeu a proposta do vídeo Ele foi pra uma putaria Era uma coisa romântica Mas É Você Hoje Pode ser que não seja romantismo Mas pode ser que seja Dependendo ali da intenção Vamos pro próximo Vou arrumar o que eu falei Desculpa Foi pra outro rolê Come o meu c*** um romance Agora Com afeto Com afeto Com delicadeza Com lubrificante eu prefiro né gente Com afeto Dói do mesmo jeito Vai Aí Matheus Larga a mão de surtar com os comentários Se você se pôs no julgamento ali Numa rede social É isso Tá Ah não compara no lado do vídeo É isso não Primeiro que o que A rede social é minha Eu posso dizer o que eu quiser Se eu quiser te bloquear Exatamente agora Você não vai ver esse vídeo Mas eu vou te bloquear Que eu quero que você leia Não Não mas ele foi ovo Pensa no surto Que é você se afetar Pela opinião alheia Sendo que você se dispôs a isso Ainda eu discordo Também não concordo com isso Ô Thiago A gente tem que conversar bastante Sobre isso Que tem esse negócio De que a internet Eterra de ninguém Não é De que não tem ninguém lendo E aí parece que você Culpabiliza meio que Quem tá sofrendo com isso Que é a vítima Que é O cara recebeu um monte de comentários E a culpa é da pessoa Porque ela falou da vida na internet A culpa é de quem falou Ah você quer trabalhar com a internet Agora lida com isso Eu posso lidar Mas eu posso bloquear Eu posso lidar do jeito que eu quero É Mas eu acho que a conversa Tem que ser mais do porquê Que as pessoas se sentem Tal vontade pra falar O que querem E como querem Nas redes sociais Militei Porque eu não acho que deveria Mas tudo bem Porque logo depois Ele fala o seguinte Imagina o volume de críticas Quando vocês chegarem A um, dez milhões de seguidores Leva pra terapia Porque vem aí Eu já faço terapia Aí eu entendi O que ele quis dizer Que é o seguinte Que quando explodir Não tem como controlar Esse comentário Vocês vão chegar Mas a gente pode bloquear A gente pode surtar É o jeito que a gente lida Se Deus quiser A gente não vai dar conta De bloquear Gente, mas esse argumento De que porque é famoso Ai, tem que lidar As pessoas já lidam internamente Com as questões dela Não precisa ficar propagando Entendeu? É, esse Eu entendo que a gente Não tem controle sobre isso Que as pessoas comentam mesmo Por isso que eu entendo Que você tá falando no comentário Mas eu acho que a premissa A gente tem que partir Dessa conversa De por que as pessoas Se sentem à vontade Pra comentar Com o jeito que quiser Da hora que quiser Só a pessoa Porque ela é pública Ela Porque se não Parece que a pessoa Tem uma vida pública Na internet Ela pede por isso Porque você deixou Em caixa alta, né? Sendo que você se dispôs Eu não me dispus A receber rede Eu me dispus A criar conteúdo Na internet Entendeu? E aí Tem esse rolê Da consequência De pessoas comentarem isso A pergunta é por que Ela é isso E não que eu queira Entendeu? Não faz sentido Não, e a pergunta é Por que eu não posso surtar Com a pessoa que surtou Nos comentários, entendeu? Eu também surto Não, é Mas, mas Reforçando Eu entendo o final Que é um sentido de olha Quando crescer Vai ser pior Sim Então, terapia E dar um jeito De outra forma Porque é uma coisa Que não tem controle Mas a gente pode Conversar sobre isso Não partindo dessa ideia De que a gente se dispôs A alguma coisa Que ninguém se dispôs A nada Tem que comentar A partir do Que bizarro que é Que as pessoas sentem No direito de falar Como querem na internet Sabe? E que bizarro que é Tipo você Sem saber que tem alguém por trás Sim, você dá conta De tipo 10 milhões de seguidores Entendeu? Sim Próximo A Raíssa Eu saí como hater No outro tipo O que ela comentou? Raíssa Eu nem lembro O que você comentou Eu lembro Mas você falou assim Se você tá tirando É porque a gente Desbloqueou Que ótimo Tá perdoado Tá perdoado Aí o pior é que imagina Saiu o que a gente Tirou com o hate E a pessoa sempre comenta Aí pegou aquele comentário Aí ela comentou de novo Ela não desistiu Raíssa Raíssa É importante se explicar É importante se explicar A Thaís Araújo comentou Gente, eu amo vocês Não costumava escrever nada Mas agora sempre vou deixar mensagens Aí ó Arrasou Achamos a sua mensagem O que eu mais queria Era morar em Londrina Ser amiga de vocês Vocês são muito especiais Cada um do seu jeitinho Sou super competitiva Como o Rafa E amo o jeito leve Que o Matheus leva a vida Você não me conhece Será que a gente trocou Os personagens Não, brincadeira Parabéns Vocês são demais Deveriam ser os mais seguidos aqui Ó, 50 milhões Obrigado por ajudarem tanto 50 milhões seguidores Quando estou mal E saio sorrindo Beijos Ó 50 milhões vem aí A Thaís falou que Quando ela tá mal Ela sai sorrindo Porque não foi ela Que levou a bronca O Luciano O dono do canal É o Benedito Eu concordo Vida de patrão Ele tem que aparecer mais Ele tem que trazer mais o Benedito Aqui Vamos trazer mais Antigamente no canal A gente fazia mais vlogs E tudo mais Né Vamos fazer um vlog O Benedito aparecendo Reizinho Meninos Amo o canal de vocês Estou aqui há muito tempo Um beijo Luciano Adoro as brincadeiras E quando saem umas pérola Tipo o Perdeu de Lavagem Queria pedir mais vlogs Mostrem o Benedito A cidade de vocês Mas pelo amor Continue Mas please Continue com os jogos Amo demais Ouça o que ele tá falando É não muda os três vídeos Coloca mais O Rafael Ele tá que tá, né Ele tá enlouquecido Eu tô brincando Eu tô brincando, gente A Elisa, gente Meu cu tá doendo Da comida de rapidez Zero enorme Levar uma bronquinha Às vezes é bom, né É bom, gente Tem que levar uma bronquinha Às vezes A gente suscita Umas discussões Saudáveis Como por exemplo Essa de achar Que as pessoas Que estão na internet Estão pedindo pra Pra levar hate Pra levar hate E lidem com isso E está disposta a isso Ainda mais Alguém que não fez nada Alguém que não fez nada Se fez, ainda Mas o estresse Na internet Tipo, não é nem que eu vejo O pessoal comentando No canal de vocês Mas nela em si Assim Que é gente que Tá criticando O trabalho de alguma pessoa E a pessoa Não tem nem a capacidade De botar Botar a cara no perfil Pra mostrar Quem que tá criticando Ah, isso tem muito Aí a foto de Eu sou essa pessoa É verdade A foto da Carol É um show É famoso, sabe Pô, mas sabe Porque é muito doido Quando eu penso No meu círculo social Com as pessoas Que eu mais convive e tudo mais Eu não conheço ninguém Que faça esses comentários Na internet Tipo, vocês não fazem Os meus amigos não fazem Os meus amigos do Matheus Que a gente conhece Ninguém faz E eu fico pensando Como será que é uma pessoa Porque tem muito Que Como que é uma pessoa Que tipo Se sente confortável De tacar hate De tacar hate E ainda se suscita Não que o O Thiago, né Comentou Não que ele faça isso Tá, Thiago Não falando de você Mas de pessoas Que se sustentam Dessa sua frase Que é Ah, se ela tá na internet Ela tem que estar Posso comentar sim Ela tá sujeita a isso Não é um ser humano Que tá ali atrás E é ela que escolheu por isso Eu acho tão bizarro Porque eu não conheço Ninguém assim Eu queria E eu acho que o que mais Me assusta É saber que é uma pessoa Comum Com certeza Porque Na vida real, né Você viu aquele meme Que é muito engraçado Os caras falarem As pessoas na internet Da porta fechada E os cachorros Meu, parece que eles Aí destroçam Daí ela abre o portão Eles Ficam quietinho assim Aí fecham Aí conta isso de novo E às vezes Tem umas coisas assim Que meu É muito pesado Como a pessoa tem coragem Não aqui no caso Sim, não É não A gente não passou por isso Na internet como não Como a pessoa comenta isso Não sei, eu acho estranho Mas eu acho que um grande problema É isso Achar que quem tem Uma imagem pública Tem que estar sujeito a isso E foda-se Não, não é mais legal Pegar essa energia toda E comentar no trabalho De seus amigos Ou se dá fotos Que eles gostam Nos vídeos Nem quer dizer Que a gente goste de tudo Porque tem muita coisa Que eu vejo na internet Material Que eu não gosto Aí sabe o que eu faço? Eu pulo Sim, desabafo Tem muita gente Que explodiu agora Por causa do TikTok Na pandemia Mas que eu não gosto De assistir Que fica aparecendo no Instagram Sabe? Aí eu fico aparecendo Toda vez aquilo E eu fico irritado Ai, essa coisa Fica aparecendo Aí ao invés de eu estar com a rede Na pessoa eu faço o que? Eu silencio É, eu silencio Mas aparece pra mim E a pessoa tá fazendo o trabalho dela E viver na vida dela Ou para de seguir É isso, para de seguir É que o TikTok entrega vários Ah, entendi, entendi Aparece sim Tipo, de um monte Daí eu não gosto Silencio aquilo e pronto Xingar a pessoa Mas por isso que tá todo mundo doido Porque a gente acha Que tem que opinar sobre tudo Que tem que gostar de tudo Que chega pra gente Não é bem assim Daniel, na vida eu sou o Matheus Que fica puto mais Quando a treta é com o próximo Do que com ele mesmo Fico puto Ó, ele falou assim Aliás, se não quiserem gastar O helpmare de vocês Eu gasto o meu E vou atrás do seu Daniel, vamos falar Seu contato, tá bom? Maravilhoso Ah, Rafaela O Rafael falando Eu não tenho culpa De ser tão popular É isso, umas unhas Exatamente É a frase de Minas Malvadas? É, aí eles jogam Só o Matheus que segura Ah, o que? É ela no filme Gente, eu quero falar É a Gretchen É a Gretchen Ela fala Não tem culpa De ser tão popular Não é o Rafael? Aí só quem segura ele Que ela pula em cima das pessoas É a Matheus É a amiga dela Eu lamento que as pessoas Tenham tanta inveja de mim Mas Eu não posso evitar Ser tão popular É preciso usar Deixa eu ver Se o Thiago falou Gente, Matheus é insuportável Amo Ele puto com as pessoas Defendendo ele E com ele estressado Você tava puto Que as pessoas Tavam te defendendo Eu não quero que me defenda Eu já falei isso Ela é independente Eu sou independente Ele tava defendendo O maridinho dele Pode defender Você não precisa atacar o outro Me defende Sem atacar o Rafael Pô, mas a gente ainda Conversou sobre isso Depois do vídeo A gente falou Meu, que o nosso problema Não é a galera Que forma time Passou o time Matheus, o time Rafael Você acha super engraçado É, é bom inclusive É, mas é que tem uma galera Que se passa É que pesado Ó, a Débora fez uma reflexão A internet tem dessas, né Mania de querer ser o salvador Defensor de alguém Colocando essa pessoa Como injustiçada Eu lembro que no canal Do Felipe Neto Fizeram isso com o Bruno Que trabalha com o Felipe Neto Depois com o Vinha Colocando as pessoas Como opressoras Ou sei lá o que Gente, se vocês não tem amigos Relacionamentos Pra se divertir E zoar sem besteira Eu sinto muito por você Mas deixe os outros Serem felizes Ó, a Débora Deu o fecho aí em vocês É isso, gente Se você não tem Com certeza esse povo Tá falando mal É solteiro Ou não tem amigo Porque, gente Amigo brinca Amigo briga Amigo... Um defende a ideia do outro Até tretar Porque o amigo já não Defendeu a ideia do outro Ficou tretando Saiu brigado Depois voltou normal Aí acontece É isso Tem uma frase do... Do Jean-Luc Que a gente viu no podcast Que a gente assim Se apegou tanto a isso Que fez tanto sentido Que ele fala assim Que nas redes sociais dele É uma monarquia E ele é o rei E aí é isso Se ele se incomodar Ele vai lá e bloqueou E eu falei Cara, é isso Porque por mais que a gente Seja aqui É um canal público E eu não concordo Que a gente esteja sujeito E disposto a receber as coisas Porque eu não tô É libertador esse pensamento Que é do tipo Ah, bloqueei Ah, eu não gostei de bloqueei E aí a pessoa não vai ver Bloqueei É como se fosse a nossa casa A gente deixa vocês entrarem Mas começou a falar mal da gente A gente tranca você no porão Ou joga você pra fora Com base e dá vassourada O povo vai começar a cortar As ameaças do Matheus E virar o vídeo Mas você que tá aí na internet A gente fez isso E assim, é libertador Daria essa dica também E se incomodou Ao invés de ficar mal bloqueei A gente só quis antes disso Porque o Matheus ia blocar todo mundo, né? Ter feito um vídeo Pra que as pessoas aqui saibam Entendessem Entender isso Que passa na nossa cabeça Mas e que agora é isso? Ah, não gostei, hein? Não, mas é muito louco Porque é uma galera que Ai, o mundo melhor Ai, eu quero transformar as coisas Então, por isso que eu queria conhecer As pessoas comentam Pra saber se elas têm esse discurso Se são as mesmas É, se são as mesmas Porque a gente fala tanto de mudança E continua repetindo O mesmo comportamento Eu acho que são as mesmas É aquele típico bolsominion, sabe? Elegendo as mesmas pessoas Agnaldo Meninos, amo vocês Esse vídeo ficou maravilhoso Rafa, sua dancinha é massa O que você faz assim? Matho, você ficando nervoso É muito engraçado Ter descoberto o canal de vocês Esse ano foi um presente Para o momento que estou passando Eu me distraio dos problemas cotidianos E sei que a diversão não acerta Beijão no coração da Carol Do Heitor e de vocês Um forte abraço, carioca Ai, que lindo, Agnaldo Beijo Beijo pra você, Agnaldo Fico tão feliz quando lê essas mensagens Ó, Gabriel Gente, faz mais vídeos desse tipo Conversando e tal As competições são legais e tudo mais Mas é gostoso ver vocês por aqui Porque nas outras redes É tipo essa energia caótica Ele quer que a gente converse Porque é uma energia caótica Os jogos já são uma energia caótica Tudo é energia O nosso canal é uma energia caótica, né? É meio caótico Que bom Mas eu acho que ele quis dizer No sentido de conversar É, tendo no público Ele tá de conversar Gente, esse vídeo já virou um caos A gente começou no meio Mandar indiretinha pros outros No minuto tal Eu vou mandar Eu vou mandar Eu entendi Vamos fazer o outro indireta, vai Fala o indireta agora Você Uma indireta? Ou devolve o que você tá me devendo, filha da mãe Devolve? Devolve o que você O que você pegou emprestado, né? Ou paga o que você me deve Ou paga o que você me deve Boa Manda pra alguém falar Assiste esse minuto tal Sim Então nada, né? Deve ser um vídeo Faça terapia Aí eu vou mandar pra mim mesmo Entra no carro, vadia Vamos pra... Eu vou falar uma coisa que eu mandaria Se eu visse essa frase em outros vídeos Devolve o meu livro Eu emprestei, mas é o que eu não dei Ele é meu Aí se você devolver o meu livro Seria incrível Livro não se empresta, gente Eu não empresto mais, não É Nunca A Natália Meu filho de 5 anos Já sabe o bordão de abertura de vocês De tanto que eu olho no canal E aí família, tudo bem com vocês? Tudo certo? Amo vocês demais Eu gosto tanto da competitividade do Rafa Que eu queria compartilhar com ele Porque eu sou do clube Rafa e Luísa Sons da competição Yes Beijo e sucesso sempre, lindos Sangue no zóio Porque ganhar é bom Um beijo, Nath Um beijo pro seu filho Manda um beijo pra ele Beijo Ela fala assim Ele nem gosta de vocês Ele só sabe a vinheta É, mas o Londrina ando só pra baixinhos Vem aí Vem aí Luciana disse Eu acho muito ruim no canal de vocês Não ter vídeo todo dia É, a prova nasceu Tá um pedido aqui, hein, gente É um pedido geral, parece Eu amo chegar do curso cansado Deitar na minha cama quentinha Assistir vocês Vou dormir bem mais leve Olha, Heitor Um beijo pra você, Lu É brincadeira, Lu Ficou falando que o Heitor não dá A gente tá mais assim É que ele tem bastante trabalho Ela precisa fazer desde o curso O primeiro vídeo Aquele lá, o vídeo que você tá com azul Maratona Gente, deixa eu falar Tem um vídeo que a gente tá verde Inclusive É verde ou azul? O YouTube tá começando a recomendar Os vídeos antigos, assim, né Tá parecendo pra mim, não sabia? E eu fico assim, por quê? Eu vejo um vídeo E aí eu falo assim nos vídeos E aí eu tenho uma vergonha, então É, também era uma... Vamos fazer um vídeo reagindo Ao primeiro vídeo do canal? Meu Deus, seria tudo Vamos fazer um vídeo reagindo Ao primeiro vídeo do canal? Eu acho que já tem Já tem Acho que já tem Acho que já tem É Mas a gente podia fazer vídeos reagindo A vídeos antigos Era o vídeo reagindo ao primeiro vídeo É A Carol Tazima Eu acompanho vocês desde o início Desde que só tinha um perfil no Insta E sem a equipe Caramba, isso é 2014? 14, 15 É Vi a equipe se formando Vocês decorando o escritório Quando morava em Londrina Seguia todas as dicas de lugares Para ir no Insta Agora vocês chegaram até São Paulo Já que meu namorado conhece vocês Como os meninos do TikTok Olha O TikTok tá espalhando o Brasil, gente É Poder, hein? Caramba, Carol Você é muito tempo E tá aqui no canal ainda Caral é raiz Maravilhosa Eu sou mesmo Foi ela que comentou? Ela achou que eu tava falando com ela Eu falei Caral, ela veio assim Aham O que? Só que tem a parte do namorado Nesse Eu não tenho O David Gente, dê um calmante pro Matheus Ele tá passando mal É, toma Tá riva o trio Ele toma Não tomo mais Se precisasse Mas não preciso Ai, ai Vamos pra última Vamos Esse vídeo já ficou gigantesco Gigantesco A Pri Gomes comentou o seguinte Eu e meu marido Não nos cansamos de assistir vocês dois Observação Eu já comentei Que vocês seriam facilmente Meus Divertidamente Porém hoje Depois desse vídeo Onde vocês iam de 0 a 100 em segundos Gostaria de fazer parte Do Divertidamente de vocês Geralmente a gente vai de 0 a 100 em segundos É muito rápido Virar a chavinha aqui Eu acho que meus Divertidamente Só tem a tristeza E a raiva Nossa O meu também Mas tem alegria e tesão Tesão Quem tem? Nem tem esse de Divertidamente Quem tem? Vai ter dois Porque o galera era criança Ah, era criança Mas aparece os Divertidamente dos pais E não tem dúvida Vai ter dois? Vai ter dois Vai, é sério? É sério Eu descobri na adolescência É sério É por isso do tesão Mas vai ter o tesão? Não É coisa da Disney Eles tiraram as bebidas do Pinóquio, gente O que foi aquilo? Mas uma coisa que eu achei Eu não sei se eles vão conversar sobre isso Porque a menina tem os Divertidamente dela Ela tem quantos anos? Doze? Sei lá, é nova Criança E aí tem tipo a raiva, o medo Eles são homens E a... Alegria Não, o medo é mulher, né? A raiva e o... Não, o medo é homem É nojinho e alegria E tristeza E tristeza, é isso Tristeza E aí quando mostra os Divertidamente do pai São todos homens E quando mostra os Divertidamente da mãe São todas mulheres E aí a pergunta... Ela é bi? Então, aí a primeira pergunta que fizeram era assim Será que ela é bi? Pode ser que ela seja E por isso tinha Ou será que é porque eles vão falar de algum assunto sobre... Ou será que ela vai... Ou quando é criança não tem É, quando é criança Porque eu não sei qual que é a idade dela Legal Porque tem uma idade que ainda não tá formado e tal, né? A... O direcionamento Quando eu sair, a gente volta pra falar de vocês É o review do filme Divertidamente do nada Ah, ligado Ah, eu gosto É, a gente faz uma... 2.24 vem 2.24 vem aí, hein 2.24, você é Não tô vendo Ai, você tá sentindo 2.24 Dizem essa safadinha Tchau, gente Tamo aqui embora Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau É que a gente recebeu uma ligação Gente, é isso Beijo pra vocês Se inscrevam no nosso canal Curta esse vídeo Não So, guys Subscribe é um caos lá entre chamar o vídeo no caso é um espanhol espanhol solte nesquê você olá a tito se inscrevido no nosso canal zito como será que falam o peixe ito tchau zito é só colocar o hito senhorita quando eu tô bêbado beijo alô marciano acho que isso não vai ter nada não pode ir